Música Estamos de volta para o último bloco do nosso Ciência e Pesquisa de hoje conversando com dois egressos do Colégio Deon, da Universidade Federal e da Unisul dentistas que ousaram sair da zona de conforto, sair da cidade de Tubarão para irem apostar no sucesso profissional na cidade de Sobral, no Ceará a cerca de 4.500 km de distância Você pode participar conosco no programa, conversando com entrevistados perguntando a eles e também aos demais membros da Unidade de Tecnologia da Unisul através do e-mail ciência.pesquisa.unisul.br Bom, doutor Rafael, doutor Muriel, nós conversávamos sobre a cidade de Sobral, no Ceará e mais propriamente sobre a característica da população daquela região e falavas, eu te pergunto hoje, qual é o grau de conhecimento sobre aquilo que vão fazer no dentista é quem vai efetivamente ao dentista, ou seja, quem vai lá sabe o que quer efetivamente como é que funciona lá? É uma característica que eu percebo que realmente é diferente do que nós vivemos aqui nessa região é que no Ceará não há um questionamento sobre o que vai ser feito ou por que eu preciso fazer exatamente aquilo se o profissional, seja lá qual for a área, fala que é preciso fazer, por exemplo, um implante se ele puder fazer, ele não te questiona, ele faz sem preocupação Interessante, Rafael, essa tua fala, sabe, Muriel, porque nós conversamos aqui conversava com o Sr. Marcos Mazzucco aqui sobre a nossa ignorância tecnológica e aí também diz respeito às questões de saúde em alguns momentos e cuidados porque nós acabamos nos alienando, de certa maneira, quando nós transferimos para outra pessoa a necessidade e o trabalho que vai ser feito, por exemplo, no nosso próprio corpo Então, realmente é um fato preocupante isso que o Rafael coloca mas me parece que isso não é uma característica apenas da população do Ceará no Nordeste como um todo e no Brasil de modo geral, num país imenso, maravilhoso mas que tem, infelizmente, cerca de 80 milhões de analfabetos funcionais Não é isso, Muriel? Isso é uma realidade bem constante O paciente senta, ele fala a queixa dele, você vai explicar o que você vai fazer a necessidade, quais são as opções Não, não, não quero saber, eu só quero que você faça o trabalho Então, e na verdade ele não quer nem ver qual é o dente que está doendo qual foi o trabalho realizado porque eu tenho a prática de mostrar como é que está o dente como é que ficou depois, ele não quer ver Tem pacientes que não querem nem ver Não, 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 está tudo bem, parou de doer, está ótimo e é isso, fica por isso E existe hoje, por exemplo, uma preocupação de vocês com o acompanhamento após atendimento ou ainda é muito cedo? Sim, nós temos, essa é uma preocupação muito grande Dr. Rafael, ele faz muita extração lá e eu faço mais tratamento de canal essa parte a gente dividiu bastante, eu não faço extrações e ele não faz tratamento de canais Então, os meus pacientes de canal, eu retorno e todos os de cirurgia são retornados Perfeito E nós falávamos no bloco anterior sobre especializações, sobre capacitação sobre a importância do profissional estar sempre atualizado Vocês têm tido essa preocupação lá, nós conversávamos sobre isso Na verdade, o município de Sobral, ele não oferece uma especialização na nossa área que nos interessava, ou não muito interessante para nós Eu fiz uma atualização à distância pela ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia em Implantodontia A doutora Muriel também fez ortodontia Eu estou fazendo especialização de ortodontia, estou fazendo em Fortaleza pela Unicastelo, Universidade Castelo Branco, a sede dela em São Paulo e eu ainda estou cursando, são 36 meses, estou no quinto módulo Mas, com certeza, tem a preocupação de estar sempre se atualizando, se aperfeiçoando Porque a odontologia não é estática, você tem que estar, a todo momento surge uma coisa nova no mercado Você tem que estar indo em congressos, porque senão você vai ficando para trás E a última coisa que a gente quer é ser aquele dentista parado no tempo que está com técnicas antigas e até mesmo pela própria concorrência Todo mundo está se atualizando Interessante a fala da Muriel, você que acompanha o Ciência e Pesquisa com bastante frequência ou semanalmente, é que todo profissional necessita estar em constante atualização Então, não é o primeiro dia que você vai para a aula, você acabou Você precisa estar sempre atualizado, até porque ninguém vai procurar um engenheiro que ficou um ano sem estudar, nem um médico, nem um dentista nem um engenheiro químico, um professor que fica sem estudar, por exemplo Então, essa preocupação é interessante Quais são os sonhos de vocês, pretensões, ficarem em Sobral, voltar para o Sul? Bom, nós entendemos que é uma fase da nossa vida essa busca pelo conhecimento, por crescimento pessoal em conhecer uma realidade diferente do que nós vivíamos até então nos valeu muito isso, mas... Mas também profissional, né, Rafael? Profissional e indiscutível, porque o fluxo de paciente os casos que nós realizamos, a quantidade realmente nos faz nos tornarmos um pouco mais de qualidade, isso eu não tenho dúvida Ótimo, Muriel E exatamente o que ele colocou, assim, ó No momento, nós não temos pretensão de voltar É claro que no futuro, eu não quero morar no Ceará para o resto da minha vida, porque a realidade é completamente diferente da minha Eu sinto muita falta de tudo, do clima, da chuva Uma coisa interessante de falar Lá chove três meses no ano e o resto é seca Então, é muito cruel isso A gente sente muito, porque é muito diferente da nossa realidade Só que no momento, nós vamos ficar, pretendemos ficar e não temos previsão Até que isso haja uma estabilidade, né? Bom, nós estamos terminando o último bloco de pesquisa O tempo também não contribui muito com a gente, né? Gostaríamos, então, de deixar as câmeras da Olímpico TV Para que vocês façam as suas considerações finais Muriel Eu só tenho a agradecer a oportunidade Poder, se eu esclarecer alguma coisa Sobre o Ceará, quem quiser Entra em contato conosco para saber mais Como é que é a realidade lá Porque realmente, assim, ó Tudo eu acho que tem que ser muito pesquisado Foi muito pesquisado para nós Não foi uma coisa... Foi cara e coragem, mas também tivemos uma base Tínhamos um emprego, não pegamos um carro E vamos nos jogar para o Nordeste Não foi assim E eu acho que tem que ser assim Sempre ter coragem para pegar e fazer o que você quer O que você sonha e correr atrás Muito obrigado pela participação Obrigada também Rafael Eu sugiro realmente, faço da palavra da doutora As minhas palavras Eu acho que coragem para quem começa algo Para quem já está na área é importante E que sempre que idealize seus objetivos Sonhe e corra atrás Porque é possível realizar Eu não tenho dúvida nenhuma disso Ok, muito obrigado a vocês pela participação Foi uma honra para o programa Ciência e Pesquisa E nós deixamos o e-mail ciência.pesquisa.br Para você fazer perguntas ao doutor Rafael e ao doutor Muriel Que estão em uma região diferente Saíram da zona de conforto Muito obrigado a você pela participação E esteja conosco no próximo programa Um abraço e até lá 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 Legenda Adriana Zanotto